Bom gente, vamos mostrar pra vocês um pouco da praia, tá? Conhecer um pouco de Santarém Pra quem não conhece Com o Rodrigo, que tá sempre acompanhando a gente lá Continuando a se postar E Márcia Papai, vamos mostrar pra vocês Pra quem fala que Santarém tem só índio e mato Na verdade tem muito índio Somos índios também, somos todos descendentes É tipo assim, tu vai pro Rio de Janeiro Fala que lá tem assalto, tem muita morte Já não vou pro Rio de Janeiro Porque tem muito assalto, tem muita morte É igual aqui no Santarém Em todo lugar, mano, tem assalto, tem morte Santarém também, em todo lugar do Brasil tem índio Nós somos todos índios Agora me lembro pra praia Olha a beleza Isso aqui não é Rio de Janeiro não Isso aqui é Santarém, papai Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Parece que eu sou americano Onde agora a gente tá aqui Isso é mais uma parte do vídeo Aqui do vlog Gente, agora eu vou Vou fazer uma brincadeira com vocês Pra vocês adivinharem qual o nome da praia que a gente tá Bom, primeiro eu vou dar uma Como é que fala? Uma dica Vou dar uma dica pra vocês A gente tá em cima de uma pedra E a pedra tem o que? E a pedra tem uma Ponta de? De que? De água, será? Ponta de água Ponta de que? A gente põe uma Ponta de pedra Sabe por que? Por que? Por que de pedra Oi Tô bem com vocês? Eu sou a mais sexy de todas Olha quem tadinho pilando Tá se agarrando com o mano Fica aí pessoal Fica aí pessoal Fica aí pessoal Tudo bom com vocês Calma aí, calma aí Galera, agora a gente vai apresentar Uma coisa aqui em Santarém Que é muito assim Como é que se pode dizer? Calma aí rapidão Muito esquecível Não, é assim Muito raro em se ver No mundo todo Um cara chinês da China Direto de uma rata Nos Estados Unidos A China é uma rata Chinês da China Chinês da China Cara, esse chinês é foda Toito Tu não sabe Vai me virar um mortal Cacaputa Tu não vai ver agora Vamo lá Com o Jack Vai lá Jack Vai Errou Errou Bom gente, então Essa foi mais uma apresentação De Jack Tato Já tá vazio Tchau Tchau